Como é que é, Fábio? Malabarismos com Gisele Binscher Opa! Eita! Faz aí! Um, dois, três e... Ué, vai ficar quieta, Gisele? Você sempre grita! Vamos virar um, dois, três e... Eita! Gisele no circo! Uh! O que mais, Gi? Um, dois, três e... Ai, que gritinho gotoso! Isso, morde, Fábio, morde! Morder com bica é bom! É! Um, dois, três e... Olha, ela virou sozinha! Isso daí que o Fábio faz, gente, é uma forma da ave conquistar confiança com seu dono. Aos poucos você vai fazendo, até que ela sabe que com certeza o Fábio não vai jogar ela no chão. Isso daí é confiança. É ou não é, Fábio? Exatamente! São certos exercícios que a gente tem que fazer com o bichinho? Eu fazia isso com ela desde sempre. Desde que a gente pegou ela pra gente, eu fazia isso. Agora ela anda pelo teto, porque ela virou morcega. Morcega! Aí, ó! Deita aí, Gisele! Deitadinha! Vambora! Sem bicar, né, Gisele? Aí, ó! Ó, ó! Ó o que o Fábio faz! Aí, um pé só! Aí! Aí! No bico! Aí, ó! Dá tchau aí, Gisele! Ai, que linda! Minha asa, mamãe! Ô, delícia! Tá bom! Peraí, dá um beijo aqui. Dá um beijo. Deixa eu ver. Peraí, beijo em close. Um close de beijo. Dá um beijo em close. Dá. Beijo. De novo. Devagarinho. Ah, Gisele, não quer mais? Derrubou tudo! Derrubou tudo! Né, garotinha? Dá um beijo. Devagarinho. Ó, gostoso. Ela pegou meu dedo. Ela adora morder essa parte mole do dedo aqui, ó. Sim, claro, porque é molinha, gostosa. Ai! Dá tchau, né, Gisele! Tchau, estrela! Tchau! Com a cabeça, faz! Faz tchau com a cabeça! Não, o copo não tem mais ração. O Fábio já pôs a ração lá pra você, ó, menina. Lá vai ela. Ataque do copo. Meu Deus do céu! O ataque do copo. Ai, ai. Gente do céu! Beijo! Olha lá, olha lá! Ô, Gisele! Pra fora, Gi! Tchau!